Neste capítulo, veremos a instalação das placas adicionais, o fechamento do gabinete e a instalação dos periféricos externos. Nós instalaremos uma placa de fax modem e uma placa de redes nos slots PCI e fecharemos os orifícios da traseira do gabinete com essas chapas de fechamento de orifícios não utilizados. Note que estas placas possuem saliências que se encaixam perfeitamente no slot PCI. Nós instalaremos uma placa de fax modem e uma placa de rede nesses slots. A placa de fax modem é instalada colocando-a no slot PCI de forma que aquela saliência existente seja compatível com este encaixe que não permite que ela seja colocada em outra posição. Tendo sido colocada no escaninho, basta pressioná-la para baixo e ela se encaixará perfeitamente. A sua haste de metal deve ser encaixada na extremidade do gabinete, de forma que a posição de fixação do parafuso fique perfeitamente no local disponível para isso. Em seguida, fixamos a placa de rede exatamente da mesma forma que o fax modem. Em seguida, utilizamos as hastes adicionais para tapar estes espaços vazios que não estão sendo utilizados também fixando-as com parafuso, de forma que a parte traseira do teu gabinete ficará com a placa de fax modem a placa de rede e todos os buracos que não estão sendo utilizados protegidos para a entrada de poeira e sujeira dentro do gabinete. Tendo sido colocadas as placas, todos os periféricos, cabos conectados, o próximo passo é encaixar a tampa do gabinete e fixá-la com parafusos. O próximo passo será a instalação dos periféricos externos. Caixa de som, plugue verde dos conectores de som, conforme já falamos anteriormente. A impressora na porta paralela A unidade de vídeo No conector VGA A impressora no conector USB O mouse no minidim verde O teclado no minidim lilás O cabo de energia, a fonte O fax modem ligado à rede Observe que a placa de fax modem tem dois plugues Um é ligado diretamente à rede telefônica E o outro é um dispositivo para que você possa ligar um aparelho telefônico E utilizá-lo quando não estiver utilizando o fax modem e consequentemente a sua linha telefônica Este é o plugue de conexão de um telefone adicional Um cabo de rede que é muito parecido com o plugue do fax modem Mas não se encaixam E você não terá como ligar um cabo de rede a uma placa de fax modem ou vice-versa Pois esses cabos não se encaixam nessas condições E finalmente a instalação do microfone E assim completamos a instalação de todos os periféricos externos do nosso microcomputador